Fala aí galerinha, belezinha? Trazendo um joguinho novo aqui na área, Warehouse Simulator. Bom pessoal, acabei de receber a chave do game aí. Vamos dar uma testada aí, ver as primeiras impressões do game. Bom, ele continuando aí na nossa pegada de simulador, simulador de logísticas aí. Beleza cara. Bom pessoal, é o seguinte, é seguindo quase, é parecida aí a temática com o nosso trocos e logísticas, que a gente vem trazendo a série aí do canal né pessoal. Pô, não dá pra mostrar o rolê do cara velho. Putz, o cara fica virando e vira não mano, olha pra cá fio, fio. Envie pessoal. Bom, a gente trabalha aqui nesse armazém, vamos sair aqui do escritório, bora lá cara. Vamos que já tem tarefas. Olha o tamanho da armazém cara. Bom, a gente trabalha aqui com empilhadeira né cara, carregando e descarregando caminhões. Bom, simbora. Inclusive pessoal, também tem, quando a gente upar de level aí, vai ter algumas missões, parece que a gente tem uns carregamento fora. A gente vai entregar na caminhonete, caminhãozinho assim e a gente mesmo dirige né cara. É um pouquinho parecido com o trocos e logística né cara. Dá uma lembrada, a nossa empilhadeira aí. Nossa cara, eu já andei dando uma testada aqui no game né, antes de gravar. O game é até legalzinho cara, uma coisa que eu não curti foi a câmera véi. Controlar a câmera aqui é muito esquisito véi. Mas enfim, bora lá pessoal. Bom, já temos um carregamento pra fazer aí, pallet, barril, é isso aqui a minha esquerda. Vamos lá de empilhadeirinha. Vomitica do Trucks e Logistics é bem melhor cara, porque ela é bem mais fácil aí de mexer né véi. O que eu não curti mesmo foi o modo de câmera cara. É tudo investido mano. Empilhadeira como sempre né cara. Toda surrada mano. Toda ralada aí na lateral véi. Nossa esse pallet tá carregado errado aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar dali pelo menos né. Põe no chão mano véi. Carrega esse troço de novo. Tá, eu vou ter que pegar de novo cara, peraí. Bom, primeiras impressões né cara. Nossa põe empilhadeira mano. Caraca que bugada véi. A empilhadeira quebrou véi. Ah tá. Nossa. Primeiro bug já chama hein pessoal. Pensei que tem quebrado cara pá. Tá, baixou. Beleza. Agora vai hein. as vezes. Eu não consigo pegar um ângulo bom aqui da câmera véi. Beleza assim. Bora lá, não tá perfeito, mas vai Vamos de ré mesmo Barril Cara, e o pior é que não tem nem opções pra gente configurar a câmera, né, velho É tudo no mouse, pessoal, aí o movimento é invertido, ó Se eu puxo o mouse pra baixo, a câmera é essa Se eu puxo pra cima, é essa, né Muito esquisito mesmo, cara Mas bora lá Bem mais difícil, mesmo Truques e logística é mais fácil de manusear Beleza, tá carregado Deu trabalho, mas foi, pessoal Bom, eu vou estar deixando o link aí na descrição, tá O link do jogo aí O jogo tá disponível na Steam, né O preço eu não lembro, pessoal Mas acho que não tá muito caro, não, hein Quem quiser comprar pra dar uma testada, né, cara Level 2, 25%, estamos com 1.400, cara O armazém é legal, hein, velho Delivery, porta 1 Porta 1 é aqui, né Barril de pallet Fazer o seguinte, deixa eu ver se tem outras missões lá liberado, cara Vou voltar aqui no escritório Jobs Ah, tá Ah, beleza, cara A gente, então, hoje vai ter que fazer esse trabalho mesmo, pessoal Até a gente conseguir o level 3 No level 3 A gente já vai poder fazer o transporte nas picapes, hein, cara A gente Aí vai ser tipo parecido o Trucks e Logística A gente carrega a caminhonete Pega a caminhonete E vai pro destino, cara Olha, tem a Futuramente O jogo tá em desenvolvimento ainda, tá Que fique bem claro, né Tomara que ele melhore essas coisas aí Futuramente vai ter até transporte de trem, cara Que legal, né, velho Bora lá Voltar aqui Improvements Upgrade your house Beleza, cara Já dá pra gente fazer uns upgrades aqui Por enquanto só tem uma porta Mas deixa assim mesmo, cara Dá pra gente colocar mais um, ó 3 mil Tem nem grana pra isso, velho Bora Beleza, vamos lá, pessoal Fazer umas entregas aí Bom, pessoal A Bahia aqui Esse lado de cá Eita Esse aqui são as entregas que chegam As cargas que chegam A gente pega aqui, ó As cargas pra entregar É do lado de cá Vocês estão vendo que nosso armazém Pelo menos só tem uma porta, né Aqueles upgrades é aqui, ó Porta 2 Porta 3 Ah, um já tá dando muito trabalho, né, cara Até pegar o jeito Bom, tomara que ele se conserte aí, né Esse modo de câmera tá muito ruim Barrilho Eu vou pegar logo aqui Eita, mano Desgruda daí, cara Beleza Tá explicado porque tá tudo ralado, né, cara Muda a câmera Meu Deus Que câmera ruim, velho Putz, o ângulo aqui tá muito ruim, velho Aí, agora vai Ué, barril não é aqui, cara Deve me pegar em outro lugar, então Barrilho ali, beleza Bom, aí eu tava pegando a carga certa Só que do lado errado, né Vamos ver se vai agora Muito alto Meu Deus É muito difícil, cara Dirigir isso aqui, mano Nesse jogo Mas essas primeiras impressões, né, pessoal Tô com dificuldade E eu tenho que falar, né, cara Acho que agora vai, hein Muito alto ainda Putz Aí, agora fuck Beleza, engatou Bora Agora vai, hein, pessoal Apesar das dificuldades A gente vai aprendendo aí, né, cara Vou passar da gameplay Simbora Simbora Bom, então eu comi 400 Vamos ver quanto é que tu vai ganhar aí, né, cara Só um pallet Eita Ah, beleza, mano Tá vendo o botão errado? Ganhamos 150 E bugou o bagulho, mano Nossa, quebrou, velho Mano, que bagulho bugado, mano Ó o bug, pessoal Ó o bug, cara Nossa, a porta fechou A porta da minha empilhadeira, velho Nossa, cara E agora, barulho Nossa, desbugou, cara Nossa, que bug, hein, cara Bom, partiu, velho Temos mais uma porta agora Pra fazer o desembarque, parece Porta 1 Ó, estamos com 50% aí do level 2 De liga Tá Tem o caixa Saco de café Mais caixas, né, cara Isso aqui é pra gente descarregar Provavelmente tem que botar em algum canto aqui, né, cara Ó, tem umas áreas vazias aqui, né, cara Deixa eu dar uma olhada aqui, né, mano Ah, local pra colocar pallets Beleza Provavelmente é pra descarregar aquela carga E colocar aqui, né, velho Delivery na porta 1 Porta 1 Mano, o jogo tá muito esquisitinho, hein, cara Agora ele não tá me dando mais dicas É pra eu entregar o que, mano? Ah, barril, beleza Então vamos lá, velho Mais uma carga de barril aqui Fiquei confuso agora, cara Simbora então, pessoal Vamos pra mais uma entrega de barril aí Tamo com 50% Vamos ver se a gente consegue bater os 100, né Na gameplay de hoje aí Pra gente liberar A entrega na picape Pro próximo episódio Pra gente ver, né, velho Tá, a entrega é aqui, ó A linha empilhadeira Cara As minhas primeiras impressões sobre o game O jogo A ideia do jogo é mó bacana, né, cara Porém a gameplay Gameplay não tá muito bacana não Por enquanto, né, velho É meio difícil de controlar a empilhadeira aqui E Essa movimentação da câmera aqui é muito ruim, né Como eu já comentei pra vocês Ela é invertida, né, cara Muito ruim mesmo Mas Bora lá, mano Levantar mais um pouquinho aqui Olha isso, mano A câmera não ajuda, cara Foi Partiu Pessoal, tá curtindo e esquece de deixar aquele like aí pra dar aquela força, né, cara Testando mais um gamezinho novo, né Só lembrando que o game tá em desenvolvimento ainda, né, cara Tá com acesso antecipado, então Vai vindo os upgrades aí Vai melhorando, né, cara As atualizações aí Só a nossa primeira impressão aí do game mesmo Ó, caminhão Ó, caminhãozinho Prova É nível 6 Eu acho que a gente libera aí A gente tá fazendo o transporte com esse caminhão Baixa Beleza 150 Ó, subi pra 75, mano Ó o bug Ó o bug, cara O bug da empilhadeira Ai, meu caralho Ai, meu caralho Ai, meu caralho Ai, meu caralho Foi isso, cara Desbuga, cara Bom, acho que talvez na próxima entrega a gente bata O 100% aí já Vamos ver, mano Se eu conseguir desbugar aqui Desbugou Sacas de café Bora Carguinha nova aí, pessoal Bota aqui em primeira pessoa A saca de café tá no caminhão lá Não, saca de café é isso aqui Vou pegar isso aqui, velho E aí, beleza Peguei essa aqui de trás Peguei essa aqui que tá mais fácil Próxima, né, pessoal Aí, agora vai Muito alto Beleza Cara, é muito difícil carregar isso aqui, velho Nossa, pra mim tá certo, velho O bagulho tá bugado, velho Olha isso, velho Foi, agora entrou, hein Perfeito Será que eu vou fazer o bug de novo, mano O bug da entrega Tá pegando no que, mano, mata Entrou, 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 hein Já dá pra descarregar Olha o bug de novo, mano ai meu caralho, beleza fio, fica bugado ai mesmo cara, deixa bugado na porta ali, bom pessoal conseguimos nível 3 ai cara, bom eu vou vingando por aqui pessoal, espero que vocês tenham curtido ai, cara, o jogo é até que divertido, o problema ta na gameplay que é muito esquisito cara, essa movimentação na câmera eu odiei velho, muito difícil mesmo de controlar em tudo cara, deixa eu só dar uma olhada aqui, jobs, deixa eu ver se desbloqueou mesmo cara, ai desbloqueou, nível de 250, aceitar o job, ah olha ai que interessante cara, nossa vai ser difícil em carregar aqui a picapezinha do jogo, parece uma D20 né mano, ai lembrou uma D20 cara, que louco pessoal, bom pessoal, espero que vocês tenham curtido, esse negocio ai a gente vai testar no próximo episódio, beleza? Falou! Tchau! 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 Tchau!